O ano de 2022 marcará em 7 de setembro o bicentenário da proclamação da independência do Brasil. Para celebrar a data, foi lançado no espaço cultural do STJ o livro O Poder Judiciário e o Direito na Atualidade, estudos em homenagem aos 200 anos da independência do Brasil. O grito foi dado por Dom Pedro I às margens do Rio Ipiranga em São Paulo no ano de 1822. Com a independência do Brasil, o país se transformou em uma monarquia e anos depois passou a ser república, sistema que funciona até os dias atuais. Esse importante marco histórico inspirou a obra lançada no STJ, que propõe uma reflexão sobre a trajetória do sistema de justiça brasileiro ao longo da história. O presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins, foi o coordenador da obra. Nesses 200 anos o judiciário cresceu e muito. Hoje nós julgamos mais de 200 milhões de processos, ou seja, é um judiciário que dá resposta aos interesses da sociedade. Por isso que eu sempre destaco, de mãos dadas, magistratura e cidadania. A obra teve o apoio da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF. É contar a história do Brasil, nesse período mais moderno, o judiciário avançando cada vez mais, hoje com uma outra figura, uma atuação muito mais presente na sociedade. O prefácio foi assinado pelo ex-presidente da JUF, o juiz federal Eduardo André Brandão. A obra, ela traz uma realidade do Brasil, destacando a independência, desses 200 anos de independência do Brasil e mostrando a importância, a força judiciária nesse, todo esse processo. O livro de 438 páginas contém 32 capítulos escritos por acadêmicos, juristas, magistrados e ministros do STJ e de outros tribunais superiores. Além de compartilhar conhecimento, os autores fizeram uma análise da história do país. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca está entre os 12 magistrados do Tribunal da Cidadania que contribuíram com a obra. O meu artigo é sobre a jurisprudência interamericana, vindo da Corte Internacional de Direitos Humanos. E é a partir dessa jurisprudência interamericana que nós reconhecemos direitos dos índios, dos negros, dos pobres, dos excluídos, dos migrantes. E esse Tribunal da Cidadania tem um compromisso constitucional com o reconhecimento do outro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, escreveu o artigo. Leopoldina, a mulher que decretou a independência do Brasil, abordando a importância da primeira esposa de Dom Pedro I na história do país. Ela era a princesa regente no momento em que Dom Pedro viajava. E no dia 2 de setembro ela assina o decreto de independência do Brasil, que chega pelo mensageiro no Ipiranga, em São Paulo. E quando aquele mensageiro entrega a Dom Pedro. E aí então toda aquela mística de que ele fez aquele grito da independência. Mas a verdade é que esse grito veio de uma mulher.